Tentou resgatar um pouco, pesquisar a paisagem na obra maravillosa. Não foi diferente com o texto que José Maria vai narrar, que ele tirou de dentro do São Marcos, cuja a história principal é sobre o petismo, sobre vingança, ele tirou a paisagem que acaba ilustrando esse porca. Então é o texto que vocês vão ouvir agora. A natureza, a natureza, a natureza, admiro demais o beija-flor que com medo da cobra inimiga só constrói o seu linho na urtiga, recebendo missão do Criador, admiro a coragem do condor. E nos montes rochosos corre a presa, o mundo empregado da limpeza, como é triste a vida do abutre, quando encontra um morto é que se nutre, como é grande e suprema a natureza. A natureza, a natureza, a natureza, a natureza. Todos os domingos eu ia domingar no mato das Três Águas. No céu e na terra a manhã era espaçosa e eu levava a boa matolagem da capanga e também o binóculo. Só o trambolho da espingarda é que pesava e empalhava. Mas eu não podia deixar o povo saber que eu entrava na mata e lá ficava o dia inteiro só para ver uma mudinha de cambuí amedrar da terra de dentro de um buraco no tronco de um cambuatã. Para assistir a carga frontal das corrigas cabaça contra a pelugem farpada e eletrificada de uma tatarana das chamas. Para namorar o namoro dos guaxes pousados nos ramos compridos da arueira. Para saber ao certo se o meu xará, João de Barro, fecharia mesmo a solaria guardando o descanso do domingueiro. Para apostar sozinho no concurso de saltavara entre os gafanhotos verdes e os gafanhões cinzentos. E para rir-me a glória das aranhas d'água que vão correr correndo, pernilongando sobre o posto. Pensando que aquilo é mesmo o chão para ser andecido. Eram sete horas e eu ia indo pela estrada, bem esfugada, matura, manhã bonita e tão gostosa daquele ar do ar, cor do cá fora, presso dos meus narinos e feliz lá dentro. O meu caminho desce, conturrando as ruídas de aça-peixe e doinha de buí. Entra a capoeira baixa, sai do capoeirão alto e a colar em paliçadas compactas formando arruamento, arvorece os bambus. Os bambus, belos como o mar suspenso, ondulado e parado. O meu caminho desce, conturrando as ruídas de aça-peixe e do bambu. E do lado da mata, temos, e do lado do vale temos a mata, marmelinho, canela, jacarandá, jequitiba rosa, a barriguda, armada de espinhos e de copa redonda, a mamica de porca, também de coluna bojuda com outros espinhos, os sangues de Andrades, que é pau-terêntio. Mas as imbaúbas, as queridas imbaúbas jovens que são toda uma paisagem, depuradas, esbídeas, femininas, sempre suportando-se com a praçadeira que lhes galga o corpo em espirais construídas. Pelas trinchas das cogílias lá embaixo, as águas trezadas. Três, muito mais. A lagoa grande, oval, tira de seu polo dois córregos, mas ao redor, há o brejo. Imensa esponja onde tudo se confunde. Trabéculas de canais, botilhado de poços e uma finândia de lagoazinha sem tampa. As superfícies cintilam com raros jogos de espelho, com raios de sol espirrando asterismos. E nas ilhas, penínsulas, vístios e cavos, multicrescem taboqueiras, tabuas, taquaras, taquaris, taquariúbas, taquaritinhas, taquaraçuz. E o buritizal, rengues, aleias, arrumados de buritiz, que avançam pelo atoleiro, frondosos, de todas as idades. Famílias inteiras, muito unidos. Buritiz velhúscos, de palmas contorcionadas. Buritiz senhoras. E, tocando vetarolas. Buritiz meninos. Agora, outro perfeço, pisando a humilde Guaxima. Agora sim, chegamos ao santo dos santos das pesadas. Aqui posso descansar. Tiro o paletó e me recosto na cor da leira. Estou entre o começo do mato e um braço da lagoa. Onde, além do retrato invertido de todas as plantas, tomando um banho verde no fundo, já há muita movimentação. A face da lagoa em que bate o sol, toda esfarimenta, como uma dança de pedra d'água. Chuá! É a merriçagem de um papo bravo, que deve ter vindo longe. Tataluy caiu com onda espirrada e fragou de edu. O marrequinho de gravata, pousa muito mais próprio, coencha no alto. Escolhe o cômodo e aquatiza mansamente. O marrequinho em bolsa o próprio, que a lagoa que se parece uma palma de mão, lisa e maternal a conça. Já os enerezes, descem primeiro na margem e ficam algum tempo entre os caliços. Levem ter vindo lá. As nacejas, há tempos que vieram e se foram. Os paturistas ainda estão por chegar. Vou esperá-los. Também pode ser que apareça alguma garça ou jaburu. Seguanhão, seu compadre. E aquele? Ah, é o João Grande. Tão quieto. Mas da vizinha, que chunga-se. Que chungou uma piada. E daqui a pouco ela vai pegar e descer o bico. Uma porção de vezes. Veloz com uma agulha de uma máquina de costura. Liquidando o carbono inteiro das piadas. A face da lagoa, que está toda e sobre a florida em Nevada. Com as penas que os patos põem fora. E lá está o João Grande. Contemplativo. Como eu que aqui estou. Sob em meia corticeira de flores de cristal de galo e coral. Fiquei meio deitado de lado. Passou ainda uma borboleta. De páginas ilustradas. Oscilando um voo puladinho entrecortado das borboletas. Mas logo se subiu na horta dos salmãs. Então, eu só podia ver os tanfos dos capinhos e os sem sombra dos galhos. Mas a brisa arajeava. Movendo mesmo aqui embaixo a carapinha dos capinhos e a torte sombra. E o mulungo do rei derrubava flores suas na relva. Se lança fichas no feltro de uma mesa. Paz. Aplausos Obrigada.